Olá, boa noite a todos que estão aqui. Antes de mais nada, eu vou falar algumas coisas que podem acontecer na live, então já quero me desculpar com vocês. É uma live bem diferente de todas as que eu já fiz na minha vida. Eu tô há três dias distante, longe das redes sociais, porque como eu já coloquei no post de hoje, a minha vida foi ressignificada e eu fui presenteada com uma nova vida. Então eu ainda estou, apesar de estar muito recente, apesar de já ter passado, eu ainda tô muito cansada. Eu tive uma guerra muito grande, uma batalha muito grande pra ter a minha vida, né, de volta. E por isso eu queria pedir paciência a todos, pode ser que eu me emocione, pode ser que eu gagueje, pode ser que eu não lembre de alguma coisa em determinado momento. Nessa live vai participar também a Pétala, que foi mágica, que foi a minha salvadora, que falou, Deus falou muito através dela. Vai participar também o Pastor André, que mesmo sem me conhecer, atendeu o meu chamado de socorro de madrugada. Bom, pra quem me acompanha, eu sou uma pessoa extremamente consciente, racional, até mesmo por conta do meu trabalho. Eu acho que eu vou tirar os comentários de vocês só um pouquinho, tá bom? Pra não atrapalhar as pessoas. Como faço isso? Aqui, se eu tiver comentários. Mas muito obrigada pelo carinho de qualquer forma. Eu sou uma pessoa muito racional, uma pessoa muito... eu preciso ver pra crer. Eu sou analista comportamental, trabalho com a mente das pessoas, então tudo que é cientificamente comprovado, eu acredito. O que não é comprovado, eu não acredito. Eu fui apresentada três vezes pra Deus e, de fato, eu conhecia Deus, mas da maneira que a maioria das pessoas conhecem. Quando a gente conhece Deus como um visitante na nossa casa, Ele bate na nossa porta e a gente deixa Ele entrar, como se fosse uma visita. Mas esse não é o jeito verdadeiro de conhecer Deus. Hoje, Deus mora dentro de mim, de uma maneira que Ele não precisa pedir pra entrar, porque Ele quer estar aqui toda hora. Porque a minha vida não é minha. E eu não entendia isso. Eu nunca tinha sido transformada e tocada, até mesmo porque eu tava sempre muito no controle de tudo. Até o famoso dia. Eu fui comemorar o aniversário da minha ex-cunhada, sócia, irmã. 33 anos. Olha que coisa. Idade de Cristo, né? E quarta-feira de cinzas, né? Que é um recomeço, ela faz aniversário, faz aniversário, nesta data. Tudo já tava muito especial, já tava acontecendo muitos sinais. Mas como se não bastasse, precisava de mais. Coincidentemente, a pétala foi, não estava no programado. Era pra eu, a Ju e a Marcela comemorar o aniversário dela. Mas a pétala tava no Rio e eu resolvi chamá-la. De repente, pedi pra aniversariante permissão. Ela deixou e ela foi. Foi importante pra todos nós, inclusive pra ela. Daqui a pouco ela vai falar. A pétala tem muitas feridas e ela também ressignificou muitas coisas nessa viagem. Ela tinha trauma de helicóptero, trauma de barco, trauma de hotel de luxo, de jantares. E foi com as amigas também ressignificar tudo isso. E já vocês vão entender porque eu tô falando dessa outra parte também. Quando, de repente, eu resolvi subir no quarto com essas minhas duas amigas, que estavam ali comigo o tempo inteiro. E a pétala resolveu tomar um banho de cachoeira com o pessoal que ela tinha conhecido. Interessante, porque ali ela já nem imaginava o que estava por vir. Mas com certeza esse banho de cachoeira, esse lavar da alma, era muito necessário pra guerra que ela tava pronta a enfrentar. Inexplicavelmente, eu perdi completamente o controle do meu próprio corpo. Eu não conseguia falar. A minha voz não saía. Eu não conseguia ver. Os meus olhos estavam completamente pretos. E eu tive certeza absoluta que eu ia morrer dentro daquele quarto. Eu não conseguia pedir ajuda. O meu corpo inteiro formigava. Eu não sentia absolutamente mais nada. Como se eu estivesse presa dentro de mim. Como talvez eu tenha vivido a minha vida presa dentro de mim. E eu não conseguia pedir socorro. As duas estavam ali no quarto. Eu não conseguia falar. Eu me sentia definhando. Eu me sentia seca. Com muita sede. Mas eu não conseguia me mover. Me movimentar. E eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. Existem algumas doenças. Existem algumas doenças, inclusive, que vão te paralisando e você não consegue se mexer. E tudo aquilo passava pela minha cabeça. Porque como eu sou uma pessoa racional, eu pensava, eu tô morrendo. Eu tô com essa doença. Eu tô com a outra doença. Por que que eu não consigo falar? Por que que eu não consigo gritar? O pai de uma amiga minha uma vez teve uma doença exatamente assim. Que caiu no chão. Foi paralisando tudo e não falava. Na hora me veio isso também na cabeça. E aquela angústia era como se durasse a eternidade. Eu só pensava na minha filha. No meu filho. Eu só conseguia ter muita gratidão no meu coração de ter vivido tudo aquilo. E um medo absurdo de perder a minha vida. Um medo absurdo de morrer ali do que seria da vida da Sofia, que é tão pequena e eu não tava conseguindo fazer nada. E fui pensando e agonizando em todos aqueles momentos. Eu vou resumir e vou contar o que de fato o que importa é porque foram 15 horas de sofrimento. Sem parar, sem beber água, sem comer, sem dormir. E houveram coisas físicas, não só no meu corpo, mas físicas para todo mundo que tava ali ver. A Pétala voltou. E eu sabia que só ela podia me tirar dali. Não sei porquê. Eu achei que ela ia perceber que eu tava passando mal. E ali, até aquele momento, eu achei que ela pudesse me levar pro hospital. Porque as meninas ainda não tavam percebendo. E eu não conseguia pedir socorro. Eu nunca peço nada pra ninguém. Talvez aquele fosse o meu primeiro... Não vou dizer castigo, mas a minha primeira lição. Peça. Até onde você sabe pedir? Quem foi que falou que não pode? E eu comecei a passar por aquela angústia e tudo aquilo. E eu conseguia ter pequenas ações. Como se elas não tivessem vindo de mim. Mas como se elas fossem decididas por algo muito maior que eu. E uma dessas ações foi sentar na porta e ficar ali. Rezando, orando. Mesmo sem ter a certeza que aquilo tudo existia. Eu pedia muito socorro pela minha vida. Então eu sentei na porta. E depois de muita angústia, depois de muitas horas... E aí as meninas já tinham percebido que eu tava passando mal. Mas não entendiam o que. Porque eu não falava. A pétala chegou. E sentou na porta. Que tava aberta. E eu respirava. E eu não conseguia olhar pro rosto dela. Porque ao mesmo tempo que eu queria ela. Eu tinha muito medo que ela entrasse no quarto. Porque eu tinha uma sensação de que se ela entrasse no quarto. Eu ia morrer de vez. Então ela tinha que me levar pra algum lugar. Só que eu não sabia falar. Então como é que eu ia pedir ajuda? Nesse momento, as minhas amigas começaram a me abraçar muito. E a falar um monte de coisas bonitas. Você é maravilhosa. Você é a pessoa mais boa que eu conheço. Vai ficar tudo bem. Eu não sei o que tá acontecendo com você. Não sei se elas pensavam que eu tava muito triste. Mas vai ficar tudo bem. Elas choravam no meu colo. E aí eu pensava. Eu vou morrer agora mesmo. Elas tão se despedindo de mim. Tá todo mundo percebendo que eu vou morrer. Eu não tenho o que fazer. Eu vou morrer agora. Nisso, a Pétala falou. Você tá brava comigo? E elas. Não, não. Não é com você. Ela já tá assim. Tem um tempo. E aí eu consegui olhar pro olho dela. E quando eu olhei pro fundo do olho dela. Ela olhou pra mim e falou. Vamos orar. E foi a primeira vez. Que eu consegui desesperadamente fazer assim. Mesmo tendo a certeza que eu ainda ia morrer. E de fato, meu corpo todo nessa hora tava começando a tremer muito. As minhas amigas falam que eu tava cinza. Ainda, né? Nessa parte eu tava cinza. Porque vai piorar. E aí, ela começou a orar. Quando ela me deu a mão. Tudo ficou preto em volta dela. Preto, preto mesmo. Eu não via mais nada. Eu entendia que aquilo ali até então. Somente eu tava vendo e sentindo. E entendi que era uma guerra minha. Era uma guerra espiritual. Era uma aprovação minha. Que eu precisava passar por tudo aquilo. E eu estava implorando pela minha vida. Mas o que eu teria que fazer pra estar ali? Eu pedia da maneira que eu conheço. Da maneira que eu sei. E de repente tudo apagou. Não sei se eu desmaiei. Não sei o que aconteceu. Não sei se eu morri. Sei que quando eu acordei. Eu tava na cama. Quando eu dei por mim, eu estava na cama. Implorando pela minha vida. Então a pétala falou. Você confia em Deus? Você acredita? Então pede. Pede em voz alta. Mas a minha voz não saia. A minha boca não falava. O meu olho mal via. Às vezes via. Às vezes não via. E foi então que eu pedi na minha mente. Pelo amor de Deus. Eu quero viver. Me ajuda, meu Deus. Nesse momento a pétala baixou os dois joelhos no chão. E levantou a mão pro céu e disse. Vem, meu Deus. A luz do hotel inteiro acabou. Acabou a luz do hotel inteiro. Tá aí o fazano de Angra que não nos deixa mentir. Ela derrubou. Deus derrubou a luz do hotel inteiro. Porque pra mim tem que ser assim. Porque pra mim tem que ser físico. Pra mim tem que ser vivo. Tem que ser real. E nessa hora veio um desespero e uma vergonha gigantesca dentro do meu coração. Uma vergonha de ter tido dúvidas em algum momento. Só que o pior medo da pétala é do escuro. O único medo que ela tem. Daqui a pouco ela vai falar isso pra vocês. Ela tem muito medo do escuro. E ali já não era mais uma guerra só minha. Aí ali já também era uma guerra dela. Pra que ela também tivesse as guerras dela. E que provasse até onde ela acredita em Deus. Até onde ela é forte. Porque essas guerras, pra quem é religioso e conhece. São batalhas intermináveis. Sem fim. E ela ali orando firmemente. No escuro, no breu. Nesse momento as duas meninas já estavam chorando. A Marcela e a Ju já estavam chorando. Muito desesperadas. E ela firme orando. E eu não conseguia me mexer. Nesse momento eu comecei a vomitar. A passar mal de verdade. Toda em mim. Eu já tava sem roupa. Não me lembro que horas que eu tirei minha roupa. Como eu tava enrolada numa toalha. Descabelada. E eu comecei a sentir como se eu tivesse pequena. Humilhada. Nada. Como se eu não valesse nada. Eu tive a nítida sensação do que somos nós. Nada. A gente é um pedacinho de nada. No meio do universo gigante. Que Deus nos deu. E aí eu senti o quanto eu era pequena. Eu me senti envergonhada. Zero vaidade. Porque eu tava ali vomitada. Descabelada. Jogada. Jogada. E nada valia. Além da minha vida. A qual eu implorava. Pra continuar ali. Nesse momento. A Juliana me falou que olhou. E me viu completamente cinza. Ela falou. Agora ela vai morrer. E elas já entendiam que aquilo ali não era só físico. Porque afinal de contas tinha acabado a luz do lugar inteiro e voltado. Acabou. E depois o tempo voltou. Conforme ela ia orando. A luz ia voltando. Bom. Existiu alguns determinados momentos que eu conseguia falar algumas coisas. Poucas coisas. Mas eu conseguia falar algumas coisas. Que não era eu. Que era o que vinha do meu coração. Existia uma luta muito grande. Mas vinha algumas coisas do meu coração. Nesse momento a Juliana se balançava de um lado pro outro. Com uma cara angustiada. Com uma cara triste. E eu olhei pra ela e falei. O que você tá pensando? Fala. E ela falou. Começou a chorar. O filho dela chama Pedro. E ela falou. No Pedro. E eu olhei pra cara da Pétala e falei. O que você tem pra falar sobre o Pedro? E a Pétala falou. É. Pedro. Nego Jesus. Três vezes. Eu neguei Jesus três vezes. Ali eu sabia que ela tava falando comigo. Neguei. Aqui dentro. Da alma. Sabia sem saber. Aceitava sem aceitar. Eu já fiz um post sobre isso. Primeira vez que me apresentou a religião. Foi uma amiga minha de infância. Chamada Larissa. Me levou pra igreja. Algumas vezes. Quando a gente era pequena. Depois na minha adolescência. Eu ia na igreja com a Sara. Que a mãe dela era pastora. E pela última vez. Quem me levou. Foi a Simone. Que eu sou muito grata. Essas três pessoas passavam na minha cabeça. E eu sentia muita vergonha. E eu entendia. Que eu tinha negado Jesus. Três vezes. E quando ela começou a contar a história de Pedro. Ela falava. Até o sol nascer. Você ainda vai me negar. Três vezes. E nessa luz. Nesse momento a luz acabou outra vez. Eu entendi que aquela era a segunda vez. E começou tudo de novo. O vômito. A morte. Eu tenho certeza absoluta. Que eu ia morrer. E nada ia me tirar daquele lugar. A não ser Deus. Mas. Como acessá-lo. Se eu não conseguia falar. Se eu não conseguia pedir socorro. E a Pétala. Orando ali. Durante horas. Sem comer. Sem beber água. E sem saber o que eu estava pensando. As meninas desesperadas. Estavam no clima. Ao mesmo tempo. Com muito medo. Com muito amor. Eu sentia gratidão. Humilhação. E me sentia pequena. Tinha uma música. Específica. Porque a Pétala colocava louvor. E eles nunca fizeram. Tanto sentido. Em toda a minha vida. Eles entravam no meu coração. E eles me davam paz. Como se aquela música. Me mantivesse viva. Ela colocou uma música. Seja forte. Que fez todo sentido. Naquele momento. Para mim. Tinha uma outra música. Que ela colocou. Que era. Mais de você. Eles diziam na música. Mais de você. E menos de mim. Mas o meu medo. Era tão grande. Que eu entendia. Mais de você. E medo de mim. Era mais de você. E menos de mim. E eu entendia mais de você. E medo de mim. E aquilo fazia muito sentido. Porque eu estava com medo de mim. Eu não me reconhecia mais. Não sabia mais quem eu era. Não sabia mais as minhas certezas. Eu não controlava nada. Como? Tudo aquilo que eu estudei. Tudo aquilo que eu sei. E de repente. Nada. Eu ia morrer ali. Sem explicação. Vomitada. Eu me sentia vomitada. Cagada. E eu não sabia o que eu tinha. O que eu estava. Nesse momento. A Pétala. Que eu me sentia humilhada. Vomitada. Cagada e tudo mais. A Pétala. Já fazia muito tempo. Ela ligou para pedir água para mim. Para pedir comida. Para eu comer. Para tentar me dar comida. A comida na boca. E as meninas meio que se apavoraram. Porque eu estava vomitada. Jogada. E... Eu sou uma pessoa pública. As pessoas iam entrar. E eu viver naquele estado deplorável. Mas eu não estava nem aí. Eu só queria a minha vida. E ali eu entendi. Que eu estava passando por várias batalhas. Da humilhação. Da não vaidade. Porque poderia parecer quem fosse. Que eu não estava nem aí. Cagada. Vomitada. Jogada. Descabelada. Eu só queria a minha vida. E de nada vale a vaidade. De nada vale o dinheiro. De nada vale aonde eu estava. Em um hotel caro. Com coisas caras. E aí eu comecei a sentir muita vergonha do dinheiro. Comecei a ressignificar tudo. E os valores das coisas. Eu passei por todas as provas. No momento em que elas pediram as comidas. Também me vinha vômito. E eu vomitava. E cada vez que eu passava por uma prova dessa. Eu vomitava. E todas as comidas que elas falavam. Que não era de Deus. Não era da terra. É maçã. Essas coisas. Eu conseguia ouvir. Frutas. Legumes. Mas tudo que elas falavam. Vou te pedir macarrão. Eu vomitava. Vou te pedir isso aqui. Eu vomitava. Como se eu estivesse passando por todas as provas dos sete pecados dentro de mim. E aí ela começou a falar sobre Jesus. O quanto Jesus lutou por nós. O quanto ele sofreu. Quando ela começou a falar sobre Jesus. Eu caí num choro infinito. Que ela achou que eu ia morrer. Inclusive se você puder mandar um convite. Agora, Pétala. Eu queria que você entrasse. Ela achou que eu ia morrer de tanto chorar. Porque eu soltava. E eu senti tudo. Tudo que Jesus sentia. Tudo que Jesus... Parecia que eu tinha sentido absolutamente tudo. Vou chamar ela aqui. Aqui. Parecia que eu tava sentindo absolutamente tudo. Era muita gratidão no meu coração. Era muita... Era muita... Eu não tinha... Arrancor por nada. Nem ninguém. Eu entendia tudo e todo mundo. E eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava assim. Impulsivamente. Como se não houvesse o amanhã. E ela continuava ali. Lutando e brigando pela minha vida. Que ela já tinha entendido que eu... Que eu tava por ir. Em qualquer momento. Existia uma coisa muito forte dentro de mim. Que eu não conseguia fazer e nem falar. Que eu achava que era... Alguma coisa da minha cabeça. Eu não tinha... Mandei já convite aqui pra ela. Queria que ela aceitasse pra ela falar. Eu já não tinha mais... Certezas do que era meu. Do que era de Deus. Do que era do meu medo. E nesse momento... Que eu chorava muito. A luz acabou pela terceira vez. E aí eu entendi que eram três vezes. Eram três provações. Eram três mortes com as minhas próprias guerras. Eu entendi também... Que tudo isso só ia passar quando o sol nascesse. Mas eu não sabia se eu ia conseguir continuar até o sol nascer. Ali naquele momento eu já desejava ir embora. Porque era uma dor muito grande. Eu não queria continuar ali. Era um desconforto. Monstruoso. Era um desconforto de outro mundo. E aí... Me veio na minha cabeça... Que eu deveria mandar mensagem. Mas eu até então não queria fazer. Porque eu tava lutando ainda. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Me veio na minha cabeça que eu deveria mandar mensagem... Pro Arthur. Que somente quando ele chegasse com o sol nascendo... Eu ia conseguir ficar boa. A Juliana, minha amiga... Ela tinha exatamente essa certeza dentro do coração dela. Mas ela não falou nada. E eu não falava. Porque eu não tinha boca. Eu não tinha olho. Eu não tinha voz. Eu tava paralisada. Por horas eu me mexia. Por horas eu chorava. E a maioria das vezes não me mexia. Não chorava. E ficava ali prostrada. Em geral, vomitando. E aí eu ficava lutando comigo mesma. Por que que eu não tô... Tendo atitudes? Por que que eu não tô conseguindo fazer o que tem que fazer? Por que que eu não mando mensagem? E aí inicialmente a mensagem pro Arthur seria... Pra que eu pudesse falar pra ele cuidar da minha filha. Porque eu ia morrer. E tudo que eu queria que ele fizesse com a Sofia. E eu pensava no Lucas. E na Sofia. E no Lucas. Enfim. Depois de muita luta. Depois de muito custo. Depois de... De muito... De muitas mortes dentro de mim. A pétala virou pra Marcela. Que... Que é essa minha amiga dos 33 anos. E falou... Do nada. O que que você acha do Arthur? E ela parou. Eles se falam, mas muito superficialmente. Ela ainda tem uma dor dentro dela. E ela parou e falou assim... Não, eu não sinto nada por ele. É... Acredito que ele possa mudar. Acho que vai demorar. É um tempo, mas... Eu não sinto nada por ele. Eu já perdoei. Só que ele lá e eu aqui. E quando ela falou isso, eu caí na gargalhada. Porque pra mim pareceu tão óbvio que... Não existia perdão. Porque o perdão, ele não tem esse ele lá e eu aqui. Só que essa gargalhada era eu comigo mesma. E ela olhou pra mim, ainda chorosa de tudo que tava acontecendo. Por que que você... Ah, eu e a Juliana rimos. E ela virou pra mim e falou... Por que que vocês estão rindo? E nesse momento eu olhei pro rosto dela e... Entendi que ela poderia achar que eu tava debochando daquela situação. E jamais era minha situação. Eu amo ela com toda a minha alma. Ela é minha irmã. Eu respeito ela pra caramba. E aquilo lá era comigo. Não era com ela. Aí eu falei... Nada. Consegui falar. Nada. Isso é comigo. Continua. E ela continuou falando o que ela sentia e o que ela achava. E eu entendi que aquilo ali era orgulho. Que tudo aquilo de eu amo, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui é orgulho. É sobre orgulho. E orgulho era a última coisa que eu precisava passar de tudo isso que eu falei. De vaidade, de luxúria, de dinheiro e de todas essas aversões e vômitos e de gula que eu tive aversão e sentimento e vomitei. E aí eu comecei a cair na gargalhada e entendi. Eu falei... Então é orgulho. Então eu não tô sendo capaz de mandar mensagem por orgulho. Tô morrendo e não tô sendo capaz de mandar mensagem. Que loucura. Porque... Não faz o menor sentido. Se você tá morrendo, você vai mandar mensagem. Só que eu conseguia. Eu não decidi as minhas ações. Mas não era eu que decidi as minhas ações. E aí de repente eu corri pro telefone. E mandei uma mensagem. Só que ainda testando Deus. Mandei uma mensagem. Quem te deu a vida? Tô nada. Aí ele respondeu... Tô preocupado. Tá tudo bem? Eu coloquei não. Mas me responde. Quem te deu a vida? Porque eu queria saber se realmente era Deus que tava me mandando fazer aquilo ali. Se aquela vontade do meu coração era de Deus ou se eu tava sendo racional. E aí ele falou... Não tô te entendendo. Aí... Eu posso te ligar? Só que o meu telefone tava tocando louvor. E se eu desligasse eu ia enlouquecer. Porque aí voltava tudo de novo. Vômito, paralisia. Eu não conseguia controlar. Só quando o louvor tava tocando que eu conseguia controlar. Ainda tentando controlar. E aí nesse momento eu falei... Liga pra Pétala. Ele falou... Mas eu não tenho o telefone da Pétala. Eu falei... Uai. Mas você não acredita em Deus? Se vira. Você vai conseguir. Só que isso foi o que veio na minha cabeça. Ele vai conseguir. Enfim. Eu não queria desconectar o telefone. Ele ligou pra Pétala. E eu consegui falar pouquíssimas palavras. Eu vou morrer. Eu preciso que você venha. E aí ele falou... Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Eu falei... Só venha. Isso era de madrugada. E ele tava em São Paulo. E eu tava em Angra. E aí a Pétala pegou o telefone e falou... Cara, ela tá passando muito mal. A gente não sabe o que é. Acabou a luz. Deus entrou aqui. Ela tá tendo uma briga muito grande espiritual. Ela realmente tá morrendo. Parece que tá morrendo. Só vem. Só vem. Acredita e vem. E ele falou... Mas eu vou chegar aí. Ela vai me mandar embora. Ela vai ter mudado de ideia. E vai me botar pra fora. Enfim. E aí eu peguei o telefone. De novo. Aí ele falou... Quando eu chegar aí... Você não vai me mandar de ideia? Você não vai me mandar embora? Aí eu falei... Uai... Você não confia em Deus? Só vem. E aí ele falou... Tô indo. Eu vou pegar o carro. Tô indo. E aí me deu desespero. Eu falei... Não. Você não vai pegar o carro. Você vai de avião. Espera amanhecer. E vai de avião. Aí ele falou... Não dá tempo de amanhecer. E aí eu pensei que não ia dar tempo mesmo. De fato, não ia dar tempo. Eu não sabia se eu ia aguentar aquela angústia. Aquele horror. Durante quanto tempo. Eu desejava. Ali eu já tava desejando morrer. Eu já não tava mais aguentando. Era uma briga interminável. Incansável. Eu falei... Gente, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não consigo explicar. É como se eu estivesse vivendo a eternidade. O infinito. Literalmente no inferno. Com todos os monstros. Com todas as dores físicas, mentais. Era uma guerra. Era uma grande guerra. E nesse momento... Eu já tentei chamar Pétala. Já tentei chamar o André. E eu não consegui, tá? Se vocês conseguirem me chamar, eu agradeço. E nesse momento... Ele falou... Você precisa acreditar. Precisa confiar. E aí eu entendi que era eu de novo duvidando de Deus. Porque... Se ele tava falando que ele vinha de carro. E isso tudo era Deus que tava fazendo. Não era possível que ele morrer. Eu tava com medo que ele corresse muito. E aí eu parei pra pensar dois minutos. Eu falei... Lá vai eu de novo duvidando do que tá acontecendo. Eu falei... Tá bom, vem. Só que quando eu falei vem. E eu desliguei. Bateu no meu coração. Que o pastor André. Precisava vir com ele no telefone em oração. Só que... Eu não conheço o André. Era madrugada. Como que eu ia fazer isso? E aí... Eu falei como que eu vou... Aí eu falei pra ele. Ele falou... Eu não vou entrar em contato com o André agora. É madrugada. Isso não vai acontecer. Bom... Eu entrei em contato com o André. Na verdade eu entrei no meu Instagram. E há muito tempo atrás. Quando eu fui na estança com a Simone. Eu mandei uma mensagem pra ele. Só que eu não olho o inbox. E eu nunca mais tinha visto. E ele tinha mandado o telefone dele lá. Só que eu não enxergava. Então eu falei tudo pra Pétala. Contei tudo pra Pétala. Falei... Acho o telefone dele. Manda mensagem. Explica. Então a Pétala pegou meu telefone. Manda mensagem pra ele. E falou... Tá acontecendo isso. Deus tá mandando você fazer isso e isso. Ele atendeu na hora. E ele tava dentro da igreja. E aí foram acontecendo coisas. Eu falei... Cara... Eu nunca imaginei que eu fosse... Consegui falar com ele. E ele já tava entendendo tudo. Ligou pro Arthur. E eles foram se falando. Em três horas o Arthur chegou. Ele tava em São Paulo. Eu tava em Angra. Não sei como ele chegou em três horas. E muito menos vivo. É... Eu neguei Jesus três vezes. Era o aniversário de 33 anos que eu estava ali comemorando da Marcela. Eu estava no quarto três. No terceiro andar. A luz acabou três vezes. E ele chegou em três horas. Conforme ele foi entrando. O sol foi nascendo. Como dizia a história de Pedro. E ele nasceu três do três. É o aniversário do Arthur. Quando ele chegou. E eu encostei nele. Eu ainda duvidando. Achei que eu fosse enlouquecer pra sempre. Porque começou a voltar tudo de novo. O vômito. A fraqueza e tudo mais. E aí... Me veio o insight. Falei... Cara, ele já tá aqui. Não tem mais nada que eu tenho que fazer. Essa era a minha última esperança. Eu tô cansada de lutar. Então eu vou parar. E eu vou entregar minha vida nas mãos de Deus. E eu literalmente me joguei. No colo dele. E falei... Agora eu vou morrer. Dane-se. E conforme eu me joguei... Tudo passou. Tudo passou. E eu fiquei 100% boa. E o som nasceu 100%. 100%. E tudo inexplicavelmente aconteceu da maneira mais mágica. Eu nunca imaginei que eu pudesse passar por alguma coisa física. Real. Não só mental. Não só psicológica. Uma coisa tão forte. Eu queria muito que o André pudesse falar pra vocês. Eu queria muito que a Pétala pudesse falar pra vocês. Eu queria muito que ele pudesse orar e dar a palavra pra vocês. O André é um pastor sensacional. Ele é muito moderno. Ele tem uma linguagem fácil de Deus. Eu nunca imaginei que eu viria aqui contar esse testemunho. Eu nunca imaginei que eu fosse tão fraca. Tão nada. Tão vulnerável. Que eu nunca imaginei que a vida fosse tão mais leve. Tão mais feliz. Eu nunca senti tanta felicidade, gratidão, amor no meu coração. Como eu sinto agora. Eu nunca realmente entendi o que é deixar as mãos na vida de Deus. Eu nunca entendi o que é não lutar. Tudo que eu consegui na minha vida foi lutando muito. Tudo que eu consegui na minha vida foi com muito trabalho. Foi com muito sacrifício. Foi com muita força. E quando você não luta por nada. Nem pela sua vida. Simplesmente deixa acontecer. É fácil. É leve. É feliz. É grato. Eu nunca senti tanta vergonha de não ter entendido tudo isso antes. Eu nunca senti tanta gratidão. Eu pensava muito na Simone. Pensava muito na Sara. Na Larissa. E todas as pessoas que tentavam me levar até Deus. Eu não vou conseguir chamar o André e nem a Pétala. Porque eu acho que tem muita gente na live. Mas eu quero chamar ele. Para ele fazer uma oração. Para vocês. Ative os comentários. Você não está conseguindo. Eu não estou conseguindo quantos comentários? Eu não estou esperando. Eu não sei se eu não consigo. Ative os comentários. Espera aí. Que eu vou ativar os comentários. Mas eu não consigo chamar ela igual. Enfim. Já mandei aqui vários convites para a Pétala. Mandei vários convites para o André. Mas eu acho que eles não estão recebendo. Queria agradecer muito vocês. Por estarem aqui. Por estarem mandando energia boa. Queria deixar um recado. Que a gente não sabe nada dessa vida. Queria deixar um recado. Que só você sabe o que te faz feliz. E Deus. E quando você encontrar Deus de verdade. No seu coração. Você não vai ter orgulho. Você não vai ter medo. Você não vai ter dúvida. Por pior que possa parecer a situação. Por pior que possa acontecer com você. Você vai estar segura. Para que você tenha forças. De uma maneira leve. E não forças de uma maneira que você tem que lutar. O pior pode te acontecer. Mas se você tiver Deus no seu coração. Vai passar sim. E é por esse motivo. Que eu decidi dividir com vocês o meu testemunho. Nunca o louvor fez tanto sentido. Nunca Deus fez tanto sentido. E nunca todas as coisas mundanas. Não tiveram tanto sentido como hoje não tem. O André está aqui. Ele está falando nos comentários. Eu não consigo de jeito nenhum te chamar. O André queria muito que você orasse aqui com as pessoas. Vou fixar aqui o comentário dele. Para vocês saberem quem ele é. Ele é um pastor sensacional. Sigam. Por favor. Queria agradecer muito a Pétala. Por ter enfrentado o medo dela. Por ter enfrentado o escuro. Se não fosse você, minha amiga. Eu estava morta. Se não fosse Deus. Eu estava morta. Você tem uma ligação de outro planeta com Deus. Você tem uma ligação forte. Como eu nunca vi nada igual. Gratidão. Gratidão por você. Gratidão por você, André. Ter me ajudado a lutar com a minha vida. Pela minha vida. Sem mesmo me conhecer. E eu vou encerrar a live. Eu vou ver se o André consegue entrar. Eu vou encerrar essa. E ver se eu consigo começar uma outra. Para ele poder entrar e falar um pouco com vocês. Porque eu queria muito que ele falasse. Se eu queria muito. Ele sabe falar. Ele tem a palavra. Ele conhece a Bíblia de Cabo a Rabo. Eu não conheço. Esse universo é novo para mim. Eu vou conhecer agora. Eu vou encerrar essa live. E vou iniciar outra. Para ver se eu consigo falar com ele. Um beijo. Eu vou comer.